E aí E aí E aí Cada acorrentada que tu árvore dá Cê tem com um golpe de graça Se você tem duas árvores é 300 de shield É muita... E você fala que a árvore também é shield Mano, só que falta muito Falta ali Não, sim, é que você pode ativar os quatro Mas mano, a beleza é você ativar o Estamina, Inteligência e Will Calma aí, se paro consigo Quer ver? É que cê tem que trocar as paradas de destreza E outra E outra, cê sabe o seu dano que cê dá de tigre? Sabe qual que é a meta pra sua classe? Não é usar faca e coisa ali É você usar dois cajados Que é aquela espada e aquele orc? Não, eu gosto disso aqui Cê usa? Usa pra defesa, a única defesa que eu tenho Sua defesa é virar pantera e correr pra caralho Não, 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 calma aí Se cê mete dois cajados, viado, cê vai Pra uns 70 de inteligência, cê dá muito dano Cê quer ver, cê quer ver destacar a estamina agora? Aham, é só tirar o que tem destreza e colocar a coisa Cada vez não Não, não vou trocar destreza, vou trocar os quatro Como que cê vai fazer isso, caralho? Observe, joga cada um Mano, tá vendo o cajado? Cê quer ver o bagulho roubado do cajado de fogo? O cajado de fogo Se você põe dano elemental, tudo dano elemental Cada hit cê vai trocar Geralmente cê dá 9, mas cê vai pra 20 de dano por stack, velho É muita coisa, mano Aqui, ó Mas cê já tá com o colar, viado Cê não vai conseguir usar Ah, é... Poderia fazer na arma, né? É o único que cê tem Cê pode fazer uma flaca Que dá o status que cê quer É que o que dá estamina, mano Cê... Vai ter que ser nos acessórios, ô Leo Não tem jeito É o 1 kill, vou ter que esperar, mano Pra armar É, mas 3 run aqui nós faz essa porra É, tem que pegar os itens azuis, mano Ó, vou vender, não Não, 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 não Quê? Olha os status dele, mó bom, caralho Tá louco Cê tem true damage em defesa E cê tem life steal com esse cajado, caralho E a brisa, qual que é? Cê não precisa usar a arma pra usar os status dela Se cê tem, tipo Cê tem equipado, cê ganha os bônus É, quando cê bate pantera, mano Cê tem life steal na pantera, mano 2% de life steal, viado É 20 de cura cada golpe que cê dá Com a pantera ou com a árvore, velho Cê é a culpa do papo, porra, fio Cê é a culpa do papo